Quantos indígenas que trabalham com vocês, levanta a mão, são apenas um, né? É disso que a gente fala, né? Vocês me olham, nossa, uma índia pintada, nossa, uma índia de sapato, nossa, uma índia de batom. Por muito tempo, nós indígenas fomos tutelados, fomos calados, não podíamos falar por nós. E eu sei por quê, nós não falávamos a língua do homem branco. Por exemplo, eu nasci na aldeia indígena de uma área sul, que fica no Alto Solimões, que daqui do porto, saindo, são sete dias de barco até o município de Tabatinga. Me perguntaram, quantos indígenas usam, né? Tem a conta bancária? Como que chega essa tecnologia até o indígena? E muitas das indígenas recebem a Bolsa Família, né? Falei, ó, na comunidade nós temos um líder, um cacique, né? Que ele vai lá, olha, você pode receber a Bolsa Família, você tem que tirar uma identidade, né? Alguns têm o banco, mas a língua portuguesa, com a língua indígena ainda dificulta, porque só no Brasil ainda somos mais de 215 línguas faladas, são muitas línguas indígenas. Muitas vezes, quando a gente fala de originário, de povos indígenas, é como se fosse algo do passado, mas a gente está presente, a gente está atualizado. Aqui em Manaus, no Amazonas, é o estado que tem maior população indígena, e só uma pessoa falar que trabalha como comunidade, cadê a inclusão? Tem um algo, parece que é algo novo, mas não, pessoal. Nós estamos aqui antes dos brancos chegarem, né? E a nossa voz ainda não é ouvida, né? E o indígena não está presente nos bancos. Não tem indígena, porque me ver pintada não é um algo estranho. Para mim, essa é a minha identidade, é como eu vim. Então, a gente falar de inclusão é falar também dos povos originários, e falar da diversidade, incluir em todas as nossas áreas, ecoando a nossa voz em todos os espaços.